Olá, turminha! Hoje o Tenóbio está na Cidade da Pedra, Santa Luz, na Bahia. O prefeito daqui é Joselito Carneiro de Araújo Júnior. Ah, não é o prefeito? Ah, ele é o marido da prefeita. Ah, prefeito é Quitéria. Quem manda na cidade é o Joselito. Eu não acredito em nada disso. Aqui na Bahia, esse tipo de coisa não acontece. O marido da prefeita foi condenado por fraude em licitações, mas mesmo assim ela chegou a o colocar como secretário de administração. Ele também está proibido pela justiça de entrar em prédios públicos relacionados à prefeitura. A atual prefeita também foi secretária de assistência social na gestão do marido dela. Ah, como essas pessoas valorizam a família! Esta família é muito unida! Na Câmara de Vereadores não é diferente. Recentemente, 16 funcionários da prefeitura, ligados a vereadores da gestão, foram exonerados por nepotismo. Ainda bem que 16 não é um número tão grande assim. Não importa se tem corrupção, pelo menos as ruas aqui estão muito bem cuidadas. Essa aqui é a Irmã Dulce. Aqui está tudo de bom! Aqui tem uma situação que ela alaga essa rua aqui. Ela alaga tudo? Ela alaga. A água vem aí desse terreno aí, desce aqui e fecha a rua toda. A água é tanta que o cano do esgoto não suporta a água. Ah, então foi um trabalho mal feito? Foi um trabalho mal feito, eu acredito que sim. Porque até essa rua aí já foi filmada várias vezes aí nas redes sociais, está aí cheio de água. Mas pelo menos não invade as casas, né? Invade. Não invade a minha porque é alta, mas vai na porta. Ah, mas também uma aguinha dentro de casa é até gostoso, né? Não, de esgoto não. Porque é frio, ninguém suporta o fedor aqui, o mau cheiro aqui é horrível. Ah, mas tem tanta gente que gosta de piscina em casa, é uma piscina natural. Piscina com água suja, ninguém merece, é muita bactéria, é muita sujeira. Mas eu acho que uma bactériazinha de nada não tem problema nenhum. Ah, se você acha isso, né? Então vem morar aqui nessa rua. Valeu, bom dia. Obrigado. O lixo aqui é assim, jogado de qualquer jeito, sem tratamento nenhum. Mas isso não é um problema tão grave. Afinal de contas, a maior parte das cidades da Bahia são assim. Olha só que lixão lindo. Outro bom exemplo é o bairro do Alegreto. Aqui é só alegria. Alegria, Alegreto. Não entendeu? Ai, eu não vi fazer obra nenhuma aí dentro. Acho que ela tá só brincando. Você pode ver que o bairro todo está muito lindo. Obrigado. Não. Eu não achei nada na Alegreto. A obra que ela fez aqui dentro. Não achou nada porque não procurou. Sua sapeca. Nada. Nada. Nunca fez nada. Então eu não sei desse jeito. A água de esgoto por aqui, que nem até bicho. É mesmo. Esse barro aqui não ia fazer nada. O prefeitura nunca fez nada. O cara que nem esse barro aqui é rei de esgoto. Não tem rei de esgoto aqui na Alegreto? A lama aqui, você tá vendo aquela lama? Firma aqui essa lama aqui. Eu fico do triste. Firma aqui essa lama. Por que essa lama? Prepara todas as duas casas aqui. Olha a lama aqui triste. E aí que inunda tudo. A gente perde tudo aqui. E ainda tem um buraco ali. Ainda fica empossada a água ainda ali. A gente falou pra maquinar vim só que diz que tá quebrada. Pra poder aterrar, né? E aí é assim. Às vezes a água vem até perto da porta. Quando não entra pra levar tudo, né? É até bom, né? Porque fica uma água assim, dá pra as pessoas até nadarem, né? Com certeza. É muito bom, né? Porque o povo vai se... Se prodigica muito quando vem com as chuvas. Eu ouvi dizer que a prefeitura tá fazendo um trabalho muito bonito aqui na Alegreta. É verdade? Não sei. Não tô vendo nada disso aqui, não. Ah, não tá, não? A prefeitura ainda não fez nada aqui? Agora faça. Agora faça. Agora faça. Não tá vendo nada, né? Tá vendo o que eu falei? Os moradores estão muito felizes. Vamos fazer assim. Obrigado, Quitéria. Bora. Um, dois, três e... Obrigado, Quitéria. Não? Não? Corta essa parte. Tem gente dizendo que a prefeita não manda em nada e nem no gabinete ela atende. Mas eu vou provar que isso tudo é mentira. Prefeita? É o Tenóbio, seu amigo. Está trancado. Parece que não tem ninguém aqui. Corta essa parte. É porque o horário de atendimento é de 8 às 12 e ela não tá aqui. Ela tá em outra cidade, é isso? Não sei, não sei informar. Não sabe informar. E quem sabe, então? Eu não sei. Tá bom. Tá vendo o que eu falei? Aqui ninguém sabe de nada. Hoje o Tenóbio foi feliz na cidade do prefeito... Ops, desculpe. Da prefeita Quitéria, Santa Luz, na Bahia. E se tem alguma sapequice que te deixa feliz na sua cidade, chama o Tenóbio. Eu quero ser feliz junto com você. Ah, e não esquece de compartilhar o nosso vídeo, curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube. Seus Sapecas! Seus Sapecas! Obrigado.